Uh, 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 uh E aí, malu rick TDA? Pra mim deu umas pica danada Vai! A novinha bebe, fica bem louca Fuam a coimba, fora o lança A novinha bebe, fica bem louca Fuam a coimba, fora o lança E quando vê o biladei E quando vê o biladei Ela abraça, 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 abraça Quando vê o dever Um bumbum, ela balança Balança! 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 Alvinha bebe, fica bem louca Fuam a coimba, fora o lança Alvinha bebe, fica bem louca Fuam a coimba, fora o lança E quando vê o biladei E quando ver o Biladê e ela embraza na dança Quando ver o TVN, um bum bum, ela balança, balança boy A novinha ela bebe, fica bem louca, fuma maconha, fora o lança Quando ver o Biladê e ela vai trava na dança Quando ver o TVN e a bunda, ela bala 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 balança Quando ver o Biladê e ela vai trava na dança Quando vê o TV e a bunda ela balança Quando vê o Bin Laden ela vai trovar na dança A novinha bebe, fica bem louca, voou a coimba fora o lança E quando vê o Bin Laden, e quando vê o Bin Laden ela embraça, draça, 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 draça na dança Quando vê o TV e a bunda ela balança, 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 balança Balança, 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 balança A novinha bebe, fica bem louca, voou a coimba fora o lança A novinha bebe, fica bem louca, voou a coimba fora o lança E quando vê o Bin Laden, e quando vê o Bin Laden ela embraça na dança Quando vê o TV e a bunda ela balança, 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 balança A novinha bebe, fica bem louca, voou a coimba fora o lança Ela bebe, fica bem louca, fuma maconha e vou fora o lança Quando ver o Bin Laden, ela vai travar na dança Quando ver o D.V.N. e a bunda, ela bala, 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 balança Quando ver o Bin Laden, ela vai travar na dança Quando ver o D.V.N. e a bunda, ela balança Quando ver o Bin Laden, ela vai travar na dança É o Rick TD, ai porra Tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nela